Vocês vão espetar todo mundo junto Depois espetarem, todos espetarem Vamos sair, vamos conversar e depois vamos lançar Podem começar a espetar O nosso reunião de agora, o concorrente que é um parou do Estado Se quiser retirar, não estamos conseguindo, pode tirar esse pesado de novo, pode ficar tranquilo. Atenção, atenção pessoal dos bombeiros, pessoal dos bombeiros, por gentileza, uma chegadinha aqui, aqui na ambulância, o bombeiro dá a chegadinha aqui na ambulância, e chega a informação que o Patrícia Antônio vai fazer a própria rédea, não é? A primeira ideia que você tem, um churrasco para nós, que não é grande, seria com o Willis de Campeão, daí o que ele fazia? Claro, não, era carne de gato, ele caçava, cortava o que ele queria cortar, colocava uma bala, ele geralmente passava um bafo, envolve, e aí nisso colocava a terra por cima, fazia fogo em cima, claro, por isso, ia ser mais devagar. Isso era o que? Carne assim, agora não sei, seria o assado com barro, o senhor já anunciava, carne assim, uma costela, e essa parte seria o matambre. E aí, o que quer dizer matambre? Matambre seria... O que quer dizer matambre? Por que matambre? Matambre seria porque mata a fome. Por quê? Seria... é que é uma carne fina, né? Geralmente você tira o matambre e se assa primeiro. Hoje a gente fala que é um aperitivo. Um aperitivo, claro. E é um mata a fome mesmo. Mata a fome. Por ser uma carne mais fina e mais fibrosa. Daí, fala do espeto, alguma coisa. O espeto, esse é da vassoura vermelha. Ele é, geralmente... Você é ponta da minga. É uma ponta da minga, né? Eu passei uma... Eu tirei uma graxa aqui e passei nele pra facilitar a espetar. Geralmente, é mais propício ele espetar verde. Se tu for espetar ele seco, vai espetar do mesmo jeito, mas só que vai ser mais difícil. Também dá pra se fazer de... Você fala geralmente de árvore futiva, assim... Laranjeira do mato, brilhanteira do mato. Tinha falado ali nos índios. Claro, desde que começou o fogo... Antigamente, você... Cozinhado. Você assado. Essa é a história, né? Da carne, como era consumida a carne. Só que nós estamos falando hoje do churrasco. Então, em específico, a gente gostaria de saber sobre o conhecimento do churrasco. Vai fazer o que depois? Espetou e daí? Espetou. Daí eu ia pra... Eu queria saber... Salgar. Tá. Só me dá pra passar que tipo de sal? Passar o sal grosso. Tem alguma outra técnica de salgar? Não sei se é que tem os pés, mas se fosse um paláquio, tu lê o teu tributo. Seria cinza. Os íris têm em algum período da... Os íris falavam também com cinza. Eles também envoltavam com... Com folha de árvore, geralmente pitangueira, ou alguma coisa semelhante. Um tipo, geralmente. Acorda. Acorda. Cinza também... Que eu tipo, podia falar do... Ligava uma tâmara no salgar. Secoreava uma tâmara, colocava debaixo do xergão pra o suor do cavalo pegar numa tâmara. Pra salgar. Pra salgar. Também com salmoura. Como é que se passa a salmoura? Salmoura seria uma... Água, sal e... Aleclinho, assim, pra dar um... Defenda. Como é que você passa a salmoura? Como é que passa aí? Eu... Particularmente não sei... Como um chá que você esfrega na carne. Aqui eu já largo só a semelhante. Tá, eu quero saber um segundo. Vai botar pra salmoura. Como é que vai entregar a mão na salmoura? Eu vou entregar... Pau passada. Pau passada. Não, não. Tu que eu dou no churrasco, creio que eu. Não sou bom comer. Descobriu de qual lugar? Aqui atrás. Aqui atrás. Ah, beleza. Vamos levar o pessoal pra lá? Vamos lá, Guizá. Podem ir pra lá já. Come aí, não reclamo. é nojento é meu pai do céu mas é mimoso o seu propósito tá o que a nossa lugar errado agora para combinar aqui em cima geralmente fica um pouco mais o que achou de aqui posso pegar um pedaço eu cuidei irmão um pouco de terra a área não daria vai tirar um tempo que não tem a imagem Se eu tirar esse osso, ele vai cair todo o tempo. Corta aqui um fininho pra mim. Fininho. Que fininho que é? Eu vou repartir. Ah, diguinho, diguinho. Eu tô com fome? Quem tem coleção linda ali, né? O que é que tem a outra próxima prova? É tosar? É. Tá liberado. Prepara a rédia, tá? Próxima prova é rédia. É. Vamos lá Eduardo Brunque, deleitaria o menino do Tordinho. Vai embora meu parceiro, décima terceira região. Tem torcida décima terceira ou não tem? Vem poderizar, tem que torcer com eles como que eles merecem. Tá lá Eduardo. Eduardo Brunque montado no Tordinho. Vai trabalhando lá embaixo. CDG, sincero Levert. Vai embora. É a décima terceira agora. Capricha aí meu parceirinho. Vambora, vai pra cima de novo. Vamos lá. Vamos conduzindo, vai trazendo aqui pra porta do Black, na quarta baliza. Vai embora. Eduardo Brunque, nome dele. É a décima terceira região. Cortina minha. Vambora, vai embora, vai embora, parceirinho aí. Capricha. Tua prova é boa. Eu sei da prova desse menino. Anda cavalo. Sabe o que faz. Conhece a linda. Vambora. Caiu o menino. Vem busca de um sonho. Ser um boninho com uma roupinha. Vambora, vambora, vambora. Capricha meu irmão. Capricha agora é a hora. Vai na boca do Tordinho. Sensacional. Linda, 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 linda. Bravo. Bom, 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 bom bom. Tchau, tchau. A gente vai, nas cidades aí, que rodeiam, Cidade Rolante. É um barbárie bastante dessa região aqui. A gente só vê o logismo. A gente só vê o logismo. A gente só vê o logismo. O que todos te propôs a fazer mesmo? Todo reto. Tá. Eu acho que tá reto aí. Quais são as partes do todo? Parte do todo? A crina dela. Ah, sim. Aqui seria o pescoço. O machim. Não, as partes aí de cima. Vamos lá desde baixo. O pega-mão. Claro. Seria o pescoço. Tá. E aí o tupete. E o que tu tosas? Eu toso só o pescoço e dou uma parada na colo. E dou uma parada na colo. O machim eu não toso. Não toso? Por... Dizem. Osam, digo assim. Que se tu tosar o machim vai dar um problema com o casco. Vai infeccionar o casco, assim. Por quê? Porque geralmente seria pra, assim, filtrar a água e o machim iria pra filtrar o... E esse cabelo aqui na frente? Aqui? Aqui embaixo. Não. Porque... Nós vamos soltar elas, deixar elas correr livres. Não. E elas vão passar em vista. Aqui é que ele tá do olho. Lá atrás ele consegue enxergar. Só não consegue enxergar onde tá a cola com ele. Do outro lado também. Aqui na frente. E aqui embaixo. Próxima volta, oferecer condições de ineração a todos os passivos. Por que que nós tosamos esse casal? Gente iguais. As demais vezes ali e os demais cabecês chegados que estão ali. O proprietário me informou que já foram passados. E pra própria... Também existe. Comércio da crina? É... Na água com um problema, assim. Tu tosa. Toda ela cola. Tu pete. E assim. Pega a mão. Pra vender. Vender comércio de crina. Machinho lá não é que se diz. É verdade mesmo. Porque tem ali... É uma calha. Uma calha. Entendeu? Tira o soro do cavalo. Uma frieira. Porque na quartela do cavalo que é pra dentro ali na junta. Ali ele fica propício à frieira mesmo. Pela umidade. E como tem desaguador que pinga direto ao chão. Se não tiver o cabelo, a água vai escorrer ali dentro. E ali vai ficar sempre úmido. Vai ficar uma frieira e vai começar a partir. É que esse aqui até não tem muito, né? Sabe algum tipo de toso que ele falou pra nós os nomes? Não. O toso reto aqui, que eu fiz. O fogotilho. Seria mais acentuado assim no meio. O ponto de lança tu conhece? O ponto de lança seria que tu... Estava aqui na alta aqui e tu vinha descendo. Ou então vinha baixando. O ponto de lança seria... 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 Seria... Zero aqui na multa. E segue reto lá. O ponto de lança seria mais alto na serguilha e ele vinha reta, morre aqui. Um homem consegue. Ah? Mais alguma coisa? Não. Cuidar também ali. Eu dei uma outra venciada ali. Cuidar... Na direção do vento, sim. Eu sempre começo usando abaixo do salto. Começa a usar de baixo pra cima ou sempre abaixo? Começa a usar de cima pra baixo. E aí, eu vim pra cá, só em paralelo? Perfeito. Parabéns. Beleza. Verso com beleza. Isso aqui não é sixty. Lá um bom dia. Um bom dia pra cá. Meio de baixo pra cá. Na nossa. Na minha becação né? A minha becação é muito grande. Existe a falar de um eu vejo a minha becação. Tem um eu vejo a minha becação. Tem um eu vejo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL